Então, antes de deixar rolar esse vídeo, já quero pedir desculpa pelo barulho da panela de pressão. Gente, sabe o que eu não sei? Esquece! Mas eu não queria perder esse vídeo, gente. Eu quero deixar esse vídeo aí, mas espero muito que vocês gostem mesmo assim. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo um pouco dessa minha história pra vocês, que é como foi a perca do meu pai, por que eu não dei o último adeus pra ele. Eu vou estar explicando tudo nesse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês gostem, né? Já deixando um like de vocês, se inscrevendo se você não for inscrito, e me seguindo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, porque lá eu tô tipo em tempo real, tô fazendo vídeos, mostrando meus filhos. E é isso. Então vamos começar. Resumida, porque essa história é muito longa e senão vai dar uns 3 horas aqui de vídeo. Tudo começou em 2005, quando meu pai resolveu ir pra Paraíba, Campina Grande, para reconstruir, pra falar a verdade, uma casa que tinha lá. Então ele resolveu vender... Não liga esse cachorro latino, gente. Não liga. Vai ser. Então ele resolveu vender a casa do Rio de Janeiro pra poder ir pra lá reconstruir a outra. Até então tudo bem. Mas o combinado da gente era, a gente ia passar um ano lá e depois a gente ia voltar por Rio. Era só pra construir e vender rápido e meter o pé pra cá. Sendo que ele construiu rápido, então acho que em 4 meses a gente tinha construído a casa, que meu pai ia todo dia trabalhar. Ele comprava o material, ia lá, corria lá e fazia. Então foi muito rápido na hora de fazer a casa. Enquanto isso, que construiu a casa, a gente morava com a minha avó, que é a mãe da minha mãe. E nisso se passou um ano e eu já estava agoniada, porque eu detestava aquele lugar. Lógico que hoje em dia eu não tenho nada contra aquele lugar, gente. Mas na época, como eu era muito acostumada com o Rio, com a minha família do Rio, eu queria voltar de qualquer jeito. E meu pai resolveu fazer assim. Eu vou te mandar pro Rio de Janeiro pra casa da sua madrinha e você me espera lá. Você comporta e tal, 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 coisa de pai, né? E nisso aconteceu. Em dezembro eu peguei o avião, vim pro Rio. Vim pro Rio de Janeiro pra casa da minha madrinha e fiquei em tempo. Claro que meu pai sempre me ligava, perguntava como é que eu estava, pra falar sobre a casa e tal. Quando foi em junho de 2007, não me esqueço até hoje, gente. Ele me ligou falando que... Perguntou se eu estava bem, que ele já ia voltar e tal, tal, tal. Passou-se um mês, ele não ligou mais. E já estava meio todo mundo preocupado. E a gente começou a correr atrás das pessoas que convivia com ele lá. A família da ex-mulher dele, que já é falecida, que seria tio, primo dos meus irmãos, parte de pai, né? Só. E com a minha avó, a gente perguntava, e ela, não, mas ele sumiu dizendo que ele ia pro Rio de Janeiro. Ele falou que ia viajar pro Rio de Janeiro. E todo mundo tinha contado, literalmente, essa história, que ele ia vir pro Rio de Janeiro. E como meu pai já tinha falado, eu falei, então ele conseguiu vender, conseguiu fazer alguma coisa com a casa, pra poder voltar, ou tipo, simplesmente deixou lá. Não sei. E nisso, a gente já começou a procurar, mandou, a gente mandou, né? Porque não mandou não, a gente pediu pros pessoal de lá, que tinha contato, procurar nos hospícios. Porque meu pai tinha uns probleminhas, às vezes, de distúrbios emocionais, de que era um meio estressado. E nos hospitais, porque ele tava, da última vez que eu saí, quando eu saí de lá, ele tava com um probleminha no Rio, eu acho, se eu não me engano. Meu pai já tinha sessenta e poucos anos, gente, então eu já era bem velhinho, mas... Passaram-se, acho que uns três meses, assim, do sumiço dele. A família da minha ex-madrasta, que é falecida, que é a mãe até dos meus irmãos mais velhos, achou uma mala com as roupas do meu pai, com os documentos do meu pai, tudo perto de um açude. Que ele ia muito, que é até perto da casa dessa família aí. Que ele ia muito porque ele tinha um terreno, que a gente plantava, até a época que ele tava lá, a gente plantava um monte de coisa, que era um pedacinho que ele tinha de terreno lá. Não sei se ele tinha vendido também, até hoje eu não sei. E mandaram as roupas dele, quer dizer, mandaram os documentos, as roupas não mandaram. Mandaram a cidade, os cartões dele, tudo dele, mandaram pra gente. Mas foi uma procura totalmente em vão, gente. Não achamos nem o cheiro, nem aquele rastro. Não achou mais nada, 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 nada dele. Simplesmente sumiu. Os extraterrestres levaram. Eu ficava zoando muito isso com nada mais nada. O extraterrestre levou ele, porque não é possível, ó. Fazer, desapareceu. Foi, puff, aquele negocinho de mágica, puff, sumiu. Claro que hoje em dia eu brinco muito. Já se passaram 11 anos que ele desapareceu. Claro que no fundo, no fundo, a esperança nunca morre, né, gente. Porque eu acho que quando a gente não vê o corpo, quando a gente não dá o último adeus, a gente acha que a pessoa vai aparecer de uma hora pra outra, procurando, voltando. Já sei várias vezes com ele, voltando, me abraçando e tal. No começo, quando eu perdi ele, foi muito difícil pra mim. Eu fiquei mais rebelde do que eu já era. Eu acho que a mesma loucura de hoje em dia veio tudo dessa decepção. O papo conseguiu vender e fizeram mal e essas amizades, família, não confio em ninguém. Eu acho que poderiam sim ter feito mal pra ele. Lógico que eu nunca vou saber, infelizmente. A de Deus vem na hora certa. Eu acho que as pessoas que devem estar pagando hoje em dia pelo mal que fez. Não pelo meu pai também, pelo pra mim também. Porque eu era uma criança, tipo, eu dependia dele. É, porque lógico que eu tive minha madrinha pra me dar suporte, até minhas rebeldias, não vou dizer que não. Mas como eu sempre fui, sempre morei com ele, sempre... Meu dia a dia era com ele, então, tipo, foi pesado pra mim não poder nem, pelo menos, me despedir. Eu pensava muito, ah, por que eu não fiquei lá, talvez ele não teria morrido. Ou talvez eu teria morrido, porque se for pra fazer mal, eles iam fazer mal pra meu pai e pra mim. Então eu poderia ter me safado, de vez em quando eu penso nisso. Poderia ter escapado de ter ido embora junto com ele, de ter partido junto com ele. Claro que eu, só de falar, eu já aponto a chorar. Mas eu sei que, onde quer que ele esteja, ele tá me abençoando, botando a mão sobre mim, falando, você vai ser um ótimo youtuber. Dando, abrindo caminho pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu faço as coisas, às vezes, por impulso. Eu sou uma pessoa muito rebelde, eu ainda tenho 23 anos na cara, mãe de 4 meninos, mas eu sou uma pessoa muito rebelde. Eu falo que eu tenho vontade, eu faço que eu tenho vontade. Ninguém nunca me mandou, eu falo que ninguém nunca vai me mandar, a não ser meu pai. E se ele voltasse agora, ele falasse isso aí, eu ia ficar quieta, né? Mas se não for ele, meu filho não é ninguém. Ok, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa bastante, bastante, bastante like, vamos crescer esse canal que já tá crescendo super rápido. Eu tô adorando falar da minha vida, mostrar minha vida, eu cantando pra vocês, eu fazendo vlog, de tudo. Eu sempre amei, pra falar a verdade, eu sempre amei fazer vídeo desde mais novas. Pra quem não sabe, eu tenho vários canais antigos aí, que eu era maggerrima. Então, procura a Mai Alves, que vai aparecer, eu acho, uns 10 canais, porque eu perdia 100 e fazia outro. Mas é isso, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!